O joguinho na brinquedoteca ajuda a passar o tempo. Aos 10 anos, Júlia Lucena aguarda no hospital a quarta cirurgia da vida dela. A menina nasceu com uma anomalia cardíaca que a impede de viver como outras crianças da mesma idade. É triste que eu não posso brincar com ninguém, jogar bola, não posso fazer nada como as pessoas normais. A mãe de Júlia, dona Margarete, se emociona ao falar do atendimento recebido pela filha desde o nascimento no Hospital do Coração em São Paulo. Um tratamento de alta complexidade feito todo de graça. Nunca tive custo nenhum. Desde que ela nasceu foi transferida para cá, fez a primeira cirurgia. Com um ano e quatro meses fez mais uma, com dois anos e sete meses outra. Primeira, exames de alta complexidade sempre foram feitos aqui e agora a quarta cirurgia já. Tudo gratuito? Tudo gratuito. Tratamentos a pacientes como Júlia em hospitais particulares e de referência, como o Agacor aqui de São Paulo, só são possíveis graças ao PROAD, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, que dá às instituições a possibilidade de investir o valor de impostos que devem ser pagos ao governo federal em pesquisa, capacitação profissional e atendimentos ambulatorial e cirúrgico para quem não tem condições de pagar por esses serviços. Em oito anos, o Hospital do Coração já atendeu de graça mais de 1.300 pacientes em aproximadamente 2.500 cirurgias cardíacas e mais de 11.400 atendimentos ambulatoriais por meio do convênio com o Ministério da Saúde. Desde que se vinculou os projetos ao PROAD, realmente a gente consegue atender uma abrangência maior no Brasil todo do que a gente conseguiria fazer se não tivéssemos esse apoio. De 2015 até o fim deste ano, graças ao PROAD SUS, o hospital vai reverter cerca de 120 milhões de reais de impostos em serviços a pacientes cardíacos de alta complexidade e ainda pesquisas, tratamentos e capacitação de profissionais da rede pública de várias regiões do país. Nós temos a preocupação de gerar o conhecimento e também de translacionar esse conhecimento para as estruturas que atendem o Sistema Único de Saúde no Brasil inteiro. Hoje nós podemos dizer que estamos presentes em todos os estados, com a maioria dos projetos. O PROAD SUS será divulgado esta semana em uma feira de equipamentos e serviços hospitalares realizada na capital paulista. O ministro Ricardo Barros visitou o pavilhão da feira, conheceu alguns estandes e o espaço dedicado ao PROAD montado por seis hospitais com trabalho filantrópico e atendimento de excelência reconhecidos pelo governo federal. O PROAD é uma aplicação de recursos de isenção fiscal dos hospitais de excelência em projetos aprovados pela Comissão Tripartite, Estados, Municípios e União. Projetos desses que vêm no sentido da assistência, da qualificação de pessoas, do desenvolvimento de novas tecnologias, do acompanhamento de novas tecnologias em aplicação à saúde, o que nos permite ter capacidade de otimizar os recursos que são aplicados e nos permite ter capacidade também de fazer a gestão que queremos fazer com a melhor utilização dos recursos e mais serviços para a população. Neste triênio, os hospitais que fazem parte do PROAD SUS contaram com investimentos de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Para o próximo, segundo Ricardo Barros, a previsão é de aumento de recursos. Esse ano está entrando o Hospital Beneficência Portuguesa a partir do ano que vem no PROAD e nós estamos buscando dividir para todos os estados do Brasil a participação na assistência do PROAD, que é de 30% sobre os valores. Nós estamos falando em algo em torno de 2 bilhões de reais e, portanto, muito significativo. Logo, é preciso que essa assistência seja democratizada com os demais estados do país.